Música Olá, estamos com você mais um momento, este é o programa Abrindo a Bíblia E hoje Deus tem uma palavra para o teu coração e para o meu coração também Ela está em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16 Serão momentos de meditações sobre esta passagem que hoje, com certeza, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações Eu louvo a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas E hoje estou aqui vestida com o lindo vestido da Nelly Modas E você pode conhecer um pouquinho melhor esta loja, está aí na tua tela O número de contato da proprietária, que é a Nelly, está aí, 9136-3082 É o telefone para o contato Eu quero nesse momento também agradecer a Nelly e enviar um abraço para ela E agradecer a ela por esse momento aonde nós estamos aqui sendo abençoados por ela Nós agradecemos a Deus também e louvamos a Deus pela Yadam E esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Louvamos a Deus por esta igreja atuante, esta igreja que abençoa muitas vidas E também pela Faculdade Boas Novas Louvamos a Deus pela faculdade, está aí na tua tela o contato, os números E também o site que você poderá acessar para conhecer melhor os cursos E conhecer melhor também tudo o que está acontecendo Louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas Louvamos a Deus por você que é hoje semeador conosco Louvamos a Deus pela tua vida, pela tua semeadura aqui neste solo fértil Que é a Boas Novas Louvamos a Deus porque você está conosco semeando aqui todos os dias Garantindo que esta palavra venha chegar a muitas vidas Amém? Nós louvamos a Deus por você E nós agora também queremos dizer para você que tem um número aí na tua tela E esse número é para você ligar para nós Ligue para nós agora, nós estaremos orando com você no final do programa Tá bom? Não espere até o final não Ligue já agora para a gente fazer essa oração no final do nosso programa Nós iremos agora para um breve intervalo Mas a gente volta daqui a pouco mais com você Voltando com a palavra de Deus Tá bom? Ligue para esse número Porque nós vamos orar com você no final do programa Tá bom? Colossenses capítulo 3 Do versículo 12 ao versículo 16 É o nosso estudo de hoje Eu aguardo você daqui a pouco mais comigo Pensamos de volta com você Estava aqui olhando no aplicativo aqui Olhando também, claro, para a nossa página Com os pedidos que nós estaremos orando com você no final do programa Tem muitas pessoas que estão ligadas aqui Através da página do Abrindo a Bíblia Eu gostaria também de mencioná-las E dizer que nós estaremos orando pelas causas que estão sendo apresentadas Mães que estão orando pelos seus filhos Posso até dizer o nome de alguns deles Um deles é o Daniel Nós estaremos orando com você, mãe Pela vida do teu filho Orando também pela vida do Pedro Paulo Também que está pedindo para Deus abençoá-lo como a porta de emprego E muitos mais outros queridos irmãos e irmãs Que estão com causas de saúde, portas de emprego, libertação E nós não queremos deixar de lado, tá bom? Nós queremos dizer que a gente ora por você E ora para que Deus venha fazer o milagre na sua vida Nós vamos nesse momento agora Abrir as nossas Bíblias Uma passagem que nós já falamos aqui no Ministério Abrindo a Bíblia Uma mensagem que eu gosto muito de falar Quando eu estou me direcionando aos casais Quando eu estou falando com lares, com famílias É uma passagem que a gente às vezes confunde um pouco ela Eu vou dizer por quê Primeiramente eu vou ler esta passagem Que está em Colossenses No capítulo 3, começando com o versículo 12 Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura Se você tem uma Bíblia Se você tiver, vai ser bom você poder abrir ela Para você me acompanhar aqui nesta leitura Que diz assim para você e para mim Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 Começando com o primeiro versículo Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus Santos e amados De ternos afetos De misericórdia De bondade De humildade De mansidão E longanimidade Olha só que forte Suportando-vos Uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo De queixa contra o outro Assim como o Senhor Vos perdoou Assim também Perdoai-vos Mas acima de tudo isto Esteja, porém O amor Que é o vínculo Da perfeição Seja a paz de Cristo O árbitro Em vosso coração A qual também fosse chamados Em um só corpo E sedes agradecidos Habite ricamente em vós A palavra de Cristo Instrui-vos e aconselhai-vos Mutuamente Em toda sabedoria Louvando a Deus Com salmos E hinos E cânticos espirituais Com gratidão Em vosso coração Essa palavra é muito forte Primeira coisa que eu gostaria De dizer pra você Que nós começamos agora A falar No comecinho aqui Na introdução Que muitas pessoas Confundem um pouco Esta passagem E quando elas falam aqui Sobre os irmãos Revestir-vos Pois irmãos De afetos De misericórdia As pessoas acham Que esse versículo Deve ser vivido No contexto De uma igreja Com os irmãos Pra sermos amáveis Com os irmãos Misericordiosos Pacientes Bondosos Perdoadores Longânimos Aqui está falando Sendo manso Humilde Cheio de bondade Suportando Aquele irmão Aquela irmã Muitas pessoas acham Que esse contexto aqui Paulo está falando Dos irmãos Que estão se agrupando Numa congregação Mas não é Não é só pra ser vivido No contexto De uma igreja Porque é fácil Ser bondoso Misericordioso De ser essa pessoa Num ambiente Que não seja O ambiente familiar O ambiente da igreja Onde você se desloca Da tua casa Onde você Às vezes pode até Fazer um teatro Pode até ser bom Por alguns momentos Pode até ser Pacífico Pode ser Amável Pode ser diferente Mas não é Nesse contexto Que o apóstolo Paulo está aplicando Essas palavras Ele está falando Pra nós Que moramos E vivemos Em família Que estamos Que estamos Numa sala Numa copa Em um momento Quem sabe No quarto Ou na varanda Ou na nossa casa No nosso lar Num relacionamento Com filhos Com esposa Com esposo Com a nora Com a sogra Com o gerro Com a cunhada Com a avó Com os cunhados Com a família Então aí Então aí Pega Um tom Diferente E o apóstolo Paulo está falando No seio Dos irmãos Não só Daqueles Em Cristo Mas os irmãos De carne Mesmo A família Dos nossos Que são mais Próximos De nós Eu gosto Sempre de dizer Um pensamento Que o pastor Claudio Freidson Lá da Argentina Da igreja Rei dos reis Diz Que o verdadeiro cristão Primeiramente É cristão Na sua casa Na sua família No seu lar Ali é a prova Ali é o teste Ali ele vai ver mesmo Se ele é verdadeiramente Um cristão Ali que ele vai ter que Passar o teste É no seu lar Com os seus Então essa passagem É pra esse momento É pra viver Em harmonia E aqui ele está dizendo É uma Uma receita Que nós precisamos Entender Que nós precisamos Obedecer Para sermos Pessoas Vitoriosas Às vezes a gente acha Que a vitória Ela vem Na oração Ela vem na oração Mas ela vem também Através de Atitudes De Obediência A Deus Tem pessoas Tem pessoas que Agem De uma maneira Contrária A palavra Agem de uma maneira Alienada O que a Bíblia diz Não seguem o que a Bíblia fala Não oram Não buscam Não leem Não obedecem Aí querem orar E pedir a Deus Um milagre Deus Muda o meu casamento Muda o meu lar Me faça mais amável Faz assim na vida Dos meus filhos O meu marido Que ele seja mais amável O meu genro O minha nora O meu sobrinho Ah Senhor Faz uma obra Mas a gente vive De uma maneira Desobediente O que a Bíblia está dizendo Então é isso que Deus Está falando conosco hoje Sim Deus responde A nossa oração Deus quer mudar A nossa vida Mudar Quem sabe Até o nosso foco O nosso pensamento Mudar a nossa história Mudar Sabe Problemas E solucioná-los Mas a gente não pode deixar tudo Como se fosse tudo Uma questão De oração Temos que ter a parcela Que é nossa De vivência Diante de Deus E essa palavra aqui É pra eu viver No meu dia a dia Porque eu posso pedir Por uma transformação Em milagre Mas eu tenho que cooperar Também Fazer a minha parte Eu sou parte do milagre Se eu estou querendo Restauração Eu tenho que agir De maneira Que haja restauração Eu estou pedindo Um milagre Da restauração Para o meu lar Eu vou lá E choro e oro Mas eu ajo De uma maneira Impaciente Ajo de uma maneira Orgulhosa Ajo de uma maneira Não bondosa Do que adianta Do que adianta Eu estar Orando E jejuando Para Deus Transformar Se as minhas É só você Orar e jejuar E ignorar A Bíblia Orar e jejuar E não viver O que a Bíblia Está dizendo Para viver Daí não adianta Você está batendo Apunhalando ali Uma pedra Aí é difícil Você quebrar a pedra Apunhalando ela Então nós temos Que entender Que esta passagem Que Deus está falando Conosco hoje É uma passagem Para a gente viver Ela Em nossos relacionamentos E vamos começar A dizer O que a gente tem Que fazer Revestir-vos Pois Como eleitos De Deus Aqui são os santos Aqueles que conhecem A Jesus Você Que vai para a igreja Que busca a Deus Que está aqui ligado Todo dia no ministério Abrindo a Bíblia Que ama a palavra Que busca a Deus Deus está falando Revestir Tenha sobre você mesmo Reveste Santos e amados Sabe De ternos afetos De misericórdia Misericórdia pelo teu esposo Misericórdia pelos teus filhos Misericórdia na vida Dos teus parentes Dos teus familiares Daqueles que estão Mais próximos a ti Porque as vezes A gente quer sentir Misericórdia Dos irmãozinhos Que estão lá na África Lá na Índia Sim Eles são dignos Ali está uma igreja Perseguida Sabe Ali nos países É É Que estão sendo Perseguidos Por causa do evangelho Na Síria E a gente tem que orar Por eles Mas não é só você Sentir misericórdia Para aqueles Que estão distantes É ser misericordioso Com aqueles Que estão próximos De você E de mim Esses É que são Os mais importantes Mas a gente ora Por todo mundo Menos por aqueles Que são mais próximos Se importa É paciente Com os que estão de longe E a impaciência Vai para aqueles Que estão perto Misericórdia É para ser vivido Entre quatro paredes Misericórdia É da pessoa Que está na tua família Daquele parente Que está em drogas Daquele que está longe De Deus Daquele que está vivendo No estilo de vida Picaminoso Aquele é digno Da tua misericórdia E Deus está falando Conosco hoje Ele está dizendo Para nós hoje Oh Que coisa linda Revesti Raquel Como eleita de Deus Você é santa e amada Você é Sueli Você é Graça Você é Nazaré Você é Conceição Você é Maria Você que está aí Ouvindo esta palavra Deus está falando Reveste desse eterno Afeto de misericórdia De bondade De humildade Sendo misericordioso Bondoso Com aqueles Que estão próximo de ti Que carecem Da tua bondade Da tua misericórdia E é isso que Deus quer Para nós Não para aqueles Que estão só longe Daqueles desconhecidos Mas aqueles Que às vezes Pisam no nosso calo Daqueles que nos Ferem com palavras Daqueles que às vezes Nos tiram do sério É É esses Aqueles que convivem Conosco Não só aqueles Que estão na casa Do Senhor Que você vê na quinta-feira Ou no domingo Ou no sábado Ou em outro momento Não É aquele que você vê Todos os dias Que às vezes Te fere Que não te reconhece Que muitas vezes Não te valoriza É para esse Que a nossa misericórdia Deve ser Estendida É para esse Que a nossa bondade Deve ser Demonstrada E vivida Isso é obedecer A Bíblia Isso é obedecer A Deus E aí as tuas Respostas Também Serão Ouvidas Respondidas As tuas Os teus Os teus pedidos De oração Perdão Terão Respostas Porque a gente só quer Orar e pedir resposta Viver A gente tem dificuldade E a vida do crente Daquele que serve a Deus Não é só ficar orando É viver O que Deus Tem Para nós Vivemos E hoje Deus quer que a gente Viva uma vida No seio da nossa família Em misericórdia Por aqueles Que não pensam como nós Que não agem como nós Que estão mais fracos Do que nós Que estão carecendo Da graça E da misericórdia De Deus Mas essa misericórdia Vem via A nossa vida A gente fala Para Deus Ah Deus Tem misericórdia Do meu filho Tem misericórdia Do meu marido Tem misericórdia Daquela pessoa Na minha família Essa misericórdia Vai ser vivida Na nossa vida Deus vai fazer Via nós Nós somos o canal Que Deus vai usar Para ser demonstrado A misericórdia E a bondade De Deus Naquela vida É isso que Deus Está falando aqui Vou ler de novo Não é minha palavra É a palavra do Senhor Não estou abrindo O meu diário Estou abrindo a Bíblia Abrindo o que Deus Tem para nós Ele fala Revesti-vos como eleitos De Deus Santos e amados Com ternos afetos De misericórdia Não agem misericórdia Forçado Porque eu tenho Que ser bom Eu tenho Não Com ternos afetos Com amor Com carinho Com misericórdia Com bondade Está preparado Para o próximo Com humildade Às vezes é tão difícil Ser humilde Com pessoas Que nos ferem Abaixar a crista Ser perdoador Ser amável Com alguém Que não te entende É fácil ser assim Com o irmão Que está longe Que você vê uma vez Por semana Lá na tua igreja Ser humilde Com ele É fácil Ser misericordioso Ser Sabe Aqui a palavra Em humildade Tirar aquele orgulho Do teu coração É fácil Com pessoas Que a gente tem Pouco convívio Mas eu estou falando aqui Do convívio Constante e diário Do momento Que a gente está junto Ali Junto com aquela pessoa 24 horas Quem sabe É o teu esposo Quem sabe É a tua esposa Quem sabe É um filho Que esteja Num caminho complicado Qual é esse caminho complicado Pode ser drogas Pode ser um vício Pode ser um relacionamento ilícito Pode ser uma falta de emprego Ele está ali ocioso E você fica perturbado E fica nervoso Mas Deus está falando conosco E com estes Que nós precisamos ser Humildes Ter humildade E não exercer Sabe Uma atitude De orgulho De ter orgulho E dizer Por que você não é assim Por que você não faz assim Por que você não muda Dessa maneira Sabe quem muda as pessoas É Deus Sabe como Através do nosso louvor Da nossa adoração E da nossa oração Mas é Deus que faz Enquanto Deus está agindo E Ele não faz Ou tem o tempo Dele para fazer Eu não vou mudar Aquela pessoa Eu vou agir Em bondade Misericórdia E graça Para com Aquela Pessoa É a palavra De Deus E Deus está falando Hoje Para mim E para você Revesti-vos Pois como eleitos De Deus De eternos Afetos De misericórdia Misericórdia É com amor Não porque você tem que ser bom E ah tá bom Você misericordioso Tá bom Toma aqui Pega isso Faz assim Não Misericórdia É demonstrável Através de atitudes De bondade De humildade De mansidão Sabe a mansidão É algo tão tremendo Porque É É o caráter de Jesus Todas as palavras aqui São frutos Do Espírito Santo São frutos Do caráter de Cristo Ele é manso E ele é humilde De coração A mansidão É tão necessária Nos nossos Relacionamentos Sabe a gente tem Uma opção de escolha Quem sabe a vida Tem nos dado Um relacionamento Com uma pessoa Que tem nos ferido Que tem aprontado Que tem traído Tua confiança Que tem ferido Dos teus valores E princípios E aí você fala Mas eu tenho o direito De estar assim Eu tenho o direito De estar com raiva Porque essa pessoa Muitas vezes Nem Nem Se arrepende Não tem uma atitude Que promove Esse sentimento De bondade Que promove Esse sentimento De humildade Que promove Esse sentimento De longa animidade A Bíblia não está falando Se promove ou não A Bíblia está dizendo Se a pessoa merece Ou não Se ela te pediu Perdão ou não Se ela é complicada Ou descomplicada Ou não A Bíblia não está falando Disso Ela está falando De uma atitude Minha Que eu tenho opção De obedecer Essa palavra Independente De como as pessoas Reajam a mim De como elas sejam Ai você só longânima E boazinha Misericordiosa E humilde Com aquele que é comigo Com aquele que merece Essas atitudes A Bíblia não fala isso Se ele merece Ou não merece E possivelmente Diria Que 90% Dos casos A pessoa não merece Não é bondosa Não é paciente Não é longânima Com você Mas isso não vai Impedir você De obedecer Deus E a gente tem escolha Vou contar uma coisa Para você Não pense que eu sou Uma santa Porque eu não sou Santo só tem um Deus Eu também tenho dilemas As vezes as pessoas Me ferem E qual é a minha Reação Carnal Normal Da Raquel É querer também De uma certa maneira Ferir aquela pessoa Ou vê-la ferida Ou falar Olha, está vendo Fez comigo Vai colher também Mas essa atitude Não vai promover Alegria no meu coração Não vai promover Paz no meu interior Não vai promover Satisfação de viver Ela vai me roubar Da minha alegria Roubar a minha paz Roubar a minha satisfação De vida Vai roubar Muita coisa boa Aqui dentro Porque eu Estou Procurando Fazer o troca Fez assim Vai receber Não vou mostrar amor Porque não recebo Não vou ser misericordioso Porque não é comigo Não vou me humilhar Porque é orgulhoso Não se humilha Se for por aí Irmãos Nós nunca teremos Restauração E cura Manso No meio de um conflito familiar Lá vem a mansidão Para desmontar aquele atrito Desmontar aquilo que Satanás Quer fazer Tipo assim Criar um trono Sabe? De muvuca De confusão De disse-me-disse De desavença De descontentamento Um espírito de Contencioso Essa é a palavra Contencioso Ah, pisou no meu calo Ah, fez isso Satanás ama Pessoas contenciosas Não é que ele ama Ele promove Esse sentimento Mas sabe o que vai desmontar isso? É a tua E a minha Obediência Porque eu tenho opção De obedecer Eu tenho opção De ser feliz E quando eu obedeço A Bíblia Eu sou feliz Quando eu obedeço O que Deus diz pra mim Mesmo que custe um preço Que eu vou ter que engolir sapo Ter que me Sabe? Às vezes me humilhar Porque aqui está falando de humildade Vestir Sabe? Com afetos Sabe? De misericórdia De humildade Humildade não é uma coisa fácil Ser humilde Eu tenho que Abrir mão Dos meus direitos Às vezes Aquilo que eu acho Do que eu quero fazer Porque o que eu quero fazer Quem sabe É me vingar Daquele que fez algo Contra mim Mas Deus está falando pra mim Algo diferente E o que Deus tem pra nós É diferente do que o mundo tem O mundo é Fez Faz de volta Foi mal Age mal Tem mãos que falam Deu um tapa em você Vai lá e dê tapa pra criança Isso não é o caminho Bíblico E correto O caminho bíblico É este Revestir-vos de entranhas De eternos afetos De misericórdia Né? 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 Algumas versões falam De entranháveis, né? Afetos De humildade De mansidão De longa animidade De paciência Longa animidade É ser paciente Deus está falando comigo Com você hoje Ser paciente Com as pessoas Que não merecem A nossa paciência Que não merecem O nosso carinho Que não merecem Ser pacientes com eles É esses que Deus está pedindo Pra você e pra mim Ah, mas eu não posso ser paciente Porque aquela pessoa Nunca foi comigo Nunca mostrou um carinho Pra mim É o que a Bíblia diz Olha que forte Humildes Humildade Mansidão Longa animidade Paciência Com aquele que é mais fraco Que você Com aquele que pecou Com aquele que errou Com aquele que peca Com aquele que erra Com aquele que transgride Com aquele que está fraco E você fala Não, mas eu sou forte Todo mundo tem que ser igual eu Você não é o termômetro Do mundo, querido Não meça a tua vida E fala Eu sou assim Todo mundo tem que ser assim Isso não foi igual eu Não é assim, queridos Jesus fala Aquele que é mais fraco A gente tem que ter paciência com ele Tem que ajudar ele Tem que amparar ele E cuidado Você que pensa Está forte Está de pé Para que você não caia Então a Bíblia está dizendo Para nós O que Deus quer Para nós hoje Em vez de ficar só orando E pedindo mudança A mudança vai vir Via Minhas atitudes Eu vou promover a mudança Não eu Deus em mim Com essas atitudes De afeto De misericórdia Com essa atitude De bondade Com essa atitude De mansidão Com essa atitude De paciência Com aqueles Que estão à minha volta Que são O caráter de Deus Sendo vivido Na minha vida No dia a dia Na minha Família É o que Deus Quer para nós Não adianta nada Você ficar jejuando E orando E ser impaciente Jejuar e orar E não ser misericordioso Jejuar e orar E não ser humilde Jejuar e orar E querer ser impaciente É uma contradição E a Bíblia Não é contraditória A Bíblia É clara Contraditório Somos nós Não podemos Por a culpa em Deus É porque Deus Não É porque eu Não estou obedecendo Essa palavra Eu não estou sendo Coerente com ela Estou sendo incoerente Oro o jeju Mas não vivo O que a Bíblia Diz para me viver E é isso que Deus Tem para nós hoje Está forte a palavra Para mim também Porque eu sei Como você Na carne O que é ser agredido No sentido assim Não na carne Mas No sentimento Quem sabe De uma afronta De coisas que ferem E a gente tem que entender Que mesmo tudo isso acontecendo Precisamos viver O que Deus Pede de nós Para vivermos Isso é servir Deus Isso é pegar A tua cruz Todo dia E seguir Jesus A gente fala Ah Jesus Eu quero te seguir Todo dia Ele fala Então pega a tua cruz Você quer tomar A nossa cruz É ser bom Quando a gente não Quer ser bom É viver o que Deus Quer que a gente viva Palavra de Deus hoje A gente vai para o intervalo Agora Mas tem mais Porque a gente só está Aqui no versículo 12 Vamos entrar no 13, 14, 15, 16 No próximo bloco Te aguardo Daqui a pouco mais eu volto Com você Glória a Deus Glória a Deus pela palavra dele Eu louvo a Deus pela palavra dele Deus não brinca em serviço Deus fala conosco Deus nos corrige Deus nos coloca palavras assim hoje Para nos ajudar Deus não é contra nós Deus é por nós E se a gente obedecesse a palavra dele Teremos tanto mais sucesso Tanto mais alegria Tanta mais paz Tanto mais contentamento Muito mais solução na nossa vida Às vezes a gente não tem solução Sabe por quê? Porque a gente não obedece a palavra Se a gente vivisse Se nós vivêssemos Em obediência à palavra Teríamos muito mais solução Mais sucesso Mais vitória A gente quer viver Com vitória Viver bem Mas a parte da Bíblia Não funciona Não vai acontecer A nossa vitória O nosso bem estar Com os outros E com Deus Vai estar Quando nós obedecemos A Bíblia A palavra de Deus Aqui está o norte Aqui está o mapa da mina O mapa da nossa vitória O livro da nossa vitória Bíblia Às vezes a gente erra bem feio E erra o caminho Erra as atitudes E a gente não sabe por quê Ué, porque a gente não está obedecendo O que Deus disse para nós Fazermos Muito simples Só que a gente não percebe isso Esses dias eu estava Com uma atitude tão ruim No meu coração Triste Magoada Ferida Querendo revidar Magoar E Deus falou Você pode escolher O caminho da mágoa Do ferir Você nunca vai ser feliz assim Ou você pode Quebrantar teu coração Pedir perdão Perdoar E ser feliz Deus me deu essa escolha E basicamente Falou nesses termos comigo Que eu podia ficar lá Chateada Pensando Remoendo Magoada E aquela mágoa Vai ficando pior Porque ela vai criando uma ferida E ela vai começando a ter aquela gangrena Aquele pus em volta Vai ficando pior E aí a pessoa vai Ficando mais chateada E um chama o outro Porque a mágoa Chama O ressentimento Que vai chamar Amargura Que vai chamar O ódio Daqui a pouco você está lá Com um poço de amargura E de rancor E Deus falou Você tem a opção Você pode continuar desse jeito E ser infeliz Mas você pode mudar O teu coração As tuas atitudes Quebrantando o teu coração Exercendo aquilo Que é bíblico Daquilo que se chama Perdão Perdoar Relevar E aqui É o que diz pra nós Vamos repetir de novo O que Deus está falando conosco Revestir-vos, pois, eleitos de Deus Como santos e amados De eternos afetos De misericórdia De bondade De humildade De mansidão De longa-animidade De paciência Suportando-vos uns aos outros É isso que Deus está falando Suportando-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa Assim como Deus te perdoou Você deve perdoar aquela pessoa Mesmo que aquela pessoa Não te pediu perdão Como você quisesse Que ela tivesse pedido Tipo assim Mas ela não me pediu perdão Como eu gostaria Que fosse pedido Isso não justifica A tua falta de perdão Nada justifica Mesmo que aquela pessoa Não tenha se arrependido Mesmo que ela não te pediu perdão Mesmo que ela parece Não está arrependida Mesmo que ela continue Sendo antipática Difícil Orgulhosa Você vai obedecer E vai perdoar É o que diz a Bíblia Suportando-vos uns aos outros Suportando aquela pessoa Que não pensa como você Que não age como você Que não lê a Bíblia como você Que não entende como você Que não ama como você Que pensa diferente como você Não, porque pra eu Me dar bem Tem que pensar como eu Ser como eu E fazer como eu Isso não existe, querido Em que planeta que você está As pessoas são diferentes Nós somos diferentes Desculpa falar isso Ninguém é robô Então você só vai ser feliz Com alguém que pensa como você Boa sorte Porque geralmente Os opostos se atraem Eu não estou falando Só de casamento Eu não estou falando De convivência com as pessoas Que Deus coloca na tua vida Da tua nora Do teu gênero É Das pessoas com que você está Se elas são Dos teus tios, tias A gente não escolhe essas pessoas Elas são parte da nossa família Dos cunhados, cunhadas Da mãe, do pai, da avó Então Deus está falando Exerça Suportando-vos uns aos outros Perdoai-vos uns aos outros Porque vai ter momento Que a gente vai ter Que exercer perdão E esse momento É constante Porque na família Não existe lugar Que a gente tem que praticar Mais o perdão Do que no convívio Daquelas pessoas Que estão mais próximas De nós Porque quando alguém De longe fere Nem quase que fere Quando alguém Faz uma coisa contra você Para você exercer perdão É fácil Porque quase que não fere Aquela pessoa tão longe Não dói tanto Mas quando alguém Do teu convívio Que você tem proximidade Que você tem intimidade Comunhão Aquela pessoa Te feriu Dói mais Daí tem que exercer O perdão Constantemente Diariamente E Deus fala com você Para mim Assim como o Senhor Os perdoou Como é que você estava Quando Deus te perdoou Estava lá implorando E estando tão Tão contrito Nem sempre Quando Jesus morreu por nós Naquela cruz Ninguém estava pedindo Perdão para Ele Ele nos perdoou Ele morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Então às vezes a gente quer Que as pessoas se prostem Para nós E se implora o nosso perdão A gente não faz isso Muitas vezes com Deus Então nós temos que pedir Perdão a Deus também Ser contritos Quebrantados diante de Deus Ter humildade E Deus quer isso Para cada um de nós Nos nossos relacionamentos Para que nós venhamos Viver o que Deus Deseja Que nós Vivamos Porque nossa vida Não é só falar Nossa vida É viver Não adianta você falar Uma coisa e viver outra O discurso é muito bonito Mas a prática É o que conta Viver Suportando um ao outro Sendo amável um com o outro Perdoando um ao outro Mas acima de tudo isso Esteja o amor Que é o vínculo da perfeição O amor que alimenta Essa bondade É o amor que vai fazer Você se humilhar É o amor Que vai alimentar A mansidão A longaminidade Vai suportar Você vai poder perdoar Porque é interessante isso Quando você olha Para 1 Coríntios 13 Você vê aqui uma comparação Nítida do que está escrito aqui Em Colossenses 3 São os frutos do Espírito Santo Qual é o primeiro fruto Que é mencionado? O amor Depois vem a paz Depois vem a alegria Depois vem a paciência A longaminidade Vem depois o domínio próprio Vem a mansidão Vem a benignidade Vem todos os outros Mas começa com o amor Tem um autor que fala De um comentário Que ele é o que O mais importante Que os outros vão seguindo Vão se alimentando dele Eu não duvidaria É o que alguém diz Não é o que a Bíblia A Bíblia só fala na ordem Então eu não estou inventando coisa aqui Mas eu estou todo aqui Dando aqui uma estudada E analisando que é interessante Porque aqui está falando Acima de tudo isso que foi falado De ser longânimo De suportar De ser humilde De se humilhar De perdoar De tudo isso Esteja o amor Interessante que o amor É demonstrável E o amor Tudo suporta Tudo Crê Tudo acredita Tudo espera Isso não são momentos fáceis Suportar Esperar Isso demonstra Que é uma adversidade Porque na espera No suportar algo Isso significa dificuldade É aí que o amor Tem que estar presente É no meio do sufoco No meio da dificuldade No meio dos problemas Onde o mal O mal quer atingir O mal quer imperar Aí o amor Tem que ser forte É nesse momento Não quando tudo está bem Está tudo ótimo É fácil ter amor E amar Quando vai tudo mil A maravilha Mil maravilhas Mas esse amor divino O amor que Deus está falando aqui É quando o caldo engrossa É quando requer Que você tem que suportar Uma pessoa Ou suportar uma situação É quando requer Que você tem que esperar Uma situação Esperar Uma atitude ser mudada Esperar algo acontecer Aí É que a gente é testado É aí que o amor Tem que estar Dentro de nós Por isso que ele está falando aqui Acima de tudo Seja o amor Esteja o amor Que é o vínculo Da perfeição Seja a paz de Cristo Ao árbitro Nos vossos corações A paz Olha interessante A palavra que ele usa Não estou falando amor Não estou falando misericórdia Está falando paz Porque se a gente não tiver paz Em meio a tudo isso Tudo vai desandar Nós temos que Fazer morrer Essa atitude Esse espírito Contencioso Que há em nós Mexeu comigo Opa Sou pavio curto Opa Pesou no meu calinho O que? Não fez assim? Não faz assim? Nós temos que vigiar Essa atitude Contenciosa Que há dentro de nós Uma atitude que Briga Facilmente Que exige os direitos Facilmente Que encara as pessoas Que promove Discussões Esse é um espírito Contencioso E a Bíblia está falando E a Bíblia está falando aqui Para nós Para mim Para mim E para você Para nós Acima de tudo isso E a Bíblia está falando aqui A esta palavra A esta palavra Com rigor Perdoá-las Como Jesus Perdoa elas Eu preciso Sabe Deste amor Mais evidente Desta paz E eu preciso Que essa palavra Habite em mim Ricamente Melhor Melhor coisa A gente reconhecer Que a gente precisa De Deus No reconhecimento Haverá Cura Haverá Possibilidade De restauração E possibilidade De vitória Tudo começa Quando a gente Obedece A palavra Obrigado Senhor Pela tua palavra Hoje Obrigado Senhor Jesus Pela tua palavra Hoje É a palavra de Deus E Ele quer que ela Seja hoje Assimilada Colocada Dentro do meu coração Para eu viver ela Não somente Ouvi-la Mas vivi-la É isso que vale a pena É isso que nós Precisamos fazer Nós Eu Você Você E eu Essa palavra Para mim hoje também Para todos Amém Palavra de Deus A gente vai rapidamente Agora Para o nosso intervalo Porque a gente vai voltar Orando com você Daqui a pouco mais Nós vamos voltar Em oração Estamos de volta Com você Nesse momento Nós vamos orar Pela restituição Do casamento De Antônio Carlos E Gilvanete Campo Grande Rio de Janeiro Saiu de casa Vive com uma outra pessoa Vamos orar por este lar Orar também Continuar orando Pelo Mateus Que é filho da Levita adoradora Pastora Eixla Que ele está internado Na CTI Vamos orar Temos orado Tem orado ontem Hoje de manhã A gente vai continuar orando Por ele Orar pelo Edicarlo Também o esposo Da Creuzarina Que precisa De restauração E libertação Saiu de casa Também Vamos orar Para Jesus Trazer de volta Esses maridos Trazer o marido Da Gilvanete Da Creuzarina Vamos orar Pela saúde E também Pela recuperação Da vida De Santana E também Das suas netas Que estão aqui Sempre em contenda Em brigas Vamos orar Pela Marise E pela sua Felicester Que vai passar Por uma cirurgia Orar pela libertação Do Ronald Ele é usuário De drogas Nós queremos Que Deus pode libertar O Ronald Libertar também E abençoar O Orleans Com uma porta de emprego A Neide Pela cura De uma cirurgia Que ela vai fazer Vamos orar Que vai dar tudo certo Rito de Cássia Porta de emprego Libertação Também pelo grupo De oração Que ela tem Casa de Davi Nancy Pela sua saúde Também A vida do Tiago Miranda Pela viagem Que ele vai fazer Vamos orar Por esta família O Lisete Elisete Reis Pela vida De Elisete Emile Elisandra Libertação E também portas Abertas Para esta família Vamos orar também Pela Mari Que o Senhor Que o Senhor Venha abrir portas Também E venha Dar libertação Para as suas causas Hoje está aniversariando Também A M Emily Ou MT Não estou entendendo aqui o nome bem Mas ela está aniversariando Nós vamos orar também Pelas pessoas que estão ligando Para nós aqui Através do aplicativo Ou através da nossa página E o mar Que veio Na realidade Quem pede oração É a Marcela Freitas Que pede oração Também a Raquel Lacerda Ela pede oração Pelas suas filhas Seu marido Jailma Também Pela vida dela Samara Sonier Também pede Para que o Senhor Venha cumprir a sua vontade Janete Arsenio Pedro Paulo Também Que nos assiste aqui Por uma causa Na justiça E também Por uma porta de emprego Deus te abençoe Meu irmão Cris Couto Também Ela está Pedindo pelo seu lar Marina Silva Lilian Brito Que pede também Pelo seu filho Janete Nonato Pede oração Também Vamos continuar orando Por você Sônia Regina Duarte Meire Rodrigues Cristiana Araújo Cícera Souza Um abraço a todos Vamos orar com você Cícera Com a Cláudia Cristina Silva Cesarina Figueira Cláudia Crisóstomo Também Pede oração José Augusto Silva Flávia Cristina Chagas Olha só São tantas pessoas Que estão ligadas No Ministério da Palavra Aqui na nossa página A Cenciane Marilda Almeida Franciane Los Angeles Cristiana Fernando Delci Rocha Glaucia Silva Marilene Freitas Mayerlene Cátia Rony Bruno França São muitos Nós vamos orar Por cada um E aqueles que estão aqui também Mencionados Em nome de Jesus Pai No teu santo nome Nós colocamos agora A Esther diante de ti Que vai passar por essa cirurgia Pai nós oramos Que tu venhas curá-la Que tu venhas abrir Senhor Portas Pai de emprego Nesta hora Para Rita de Cássia Que tu venhas estar com a Neide Nessa cirurgia Que tu venhas libertar o Ronald Senhor Dessas drogas De igual modo Daniel De igual modo Bruno Tiago Aqueles que estão pedindo Pelos seus filhos e netos Pai tem poder Senhor Há poder no sangue de Jesus Tua palavra diz Jesus Que para isto tu vieste Tu manifestaste Senhor O teu poder Para desfazer as obras do diabo A obra do diabo é capturar Prender pessoas É fazer as pessoas infelizes É fazê-las entrar num vício E estarem infelizes E deprimidas Ó Pai Três do Deus Que restaura E liberta Venha libertar agora Senhor Venha abrir portas Para o Tiago Venha Senhor Recuperar A saúde do Santana E dar paz Entre essas netas Que brigam O Senhor vem abrir portas Na vida da Mari Libertando também Restaura o lar Do Edicarlos Senhor E da Creuzarina Senhor Restaura este lar Traz de volta este marido Pai Em nome de Jesus Nós oramos Senhor Pelo Mateus Pai que está ali Naquela CTI ali O filho da Êxila Senhor Tu és um Deus de cura Tu és um Deus Que pode nesta hora Mudar completamente Este quadro E curar Para a glória Do teu nome Nós oramos Pela Gilvanete Pai Restaura o seu lar Traz de volta Antônio Carlos Repreende todo este espírito De prostituição Na vida destes homens Tanto do esposo dela Do Antônio Carlos Quanto também Na vida do Ed Carlos Senhor Traz de volta Estes maridos Senhor Restaura os lares Traz o Deus Aqui as pessoas Que estão aqui Pai amado Que estão ligando aqui Na página Do Abrindo a Bíblia Pessoas Senhor Que estão neste momento Precisando Senhor De milagres Elas estão aqui É a Los Angeles Pai É a Cristiane É a Cris Couto A Samara É a Marcela A Raquel Lacerda A Jailma A Samara Nós oramos agora Por cada um deles A Cris A Marina Lilian Brito A Janete Senhor O Pedro Paulo Senhor Nós oramos por cada um A Cícera Senhor Age Pai A favor dos Teus filhos É o que nós pedimos Em nome de Jesus Amém 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 Creia Tudo é possível Ao que crer Fique na paz Fique na graça Até nosso programa Se Deus assim Permitir Amém